e fala galera beleza bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar para vocês como está a pintura do gol pintura preto fosca pintura e que já tem mais ou menos um ano que eu fiz vou mostrar todos os detalhes se compensa ou não compensa pintar né dessa cor é quais as vantagens as desvantagens bem vou começar ali pelo capô que é o lugar que mais desbotou né por conta do calor aí do motor então o capô acaba que desbota mais só se você reparar aqui ó aqui tá com um brilho aqui tá mais sem brilho desse lado aqui também dá para ver melhor tá vendo ali no paralama tá mais brilhante aqui no capô tá mais fosco é porque que eu resolvi pintar de preto fosco na época porque ele era preto brilhante e tava com muitos defeitos né então como eu mesmo que reformei passei massa lixei preparei é eu decidi pintar de preto fosco para disfarçar os defeitos como eu não tenho experiência né não sou profissional então eu e o meu colega que é pintor pintou para mim a gente decidiu pintar de preto fosco para disfarçar e mais os defeitos que preto brilhante aparecer muito então é eu mesmo que reformei então economizei uma grana gastei mais ou menos uns 900 reais de material se fosse para mim pintar e com pintor mesmo profissional tudo com serviço dele ia ficar mais mais ou menos uns 3 mil reais bom então como eu tive disponibilidade aí e a curiosidade né eu mesmo fiz a reforma dele tá teve alguns lugar que começou a descascar igual aqui no teto tá vendo eu não passei a massa direito ali também baixo aqui na traseira de uma descascadinha também mas é do jeito que ele era ficou muito bom assim entendeu porque ele tava muito ruim a pintura meu pai já tinha batido esse carro em um poste uma vez aqui na frente então esse capô aqui ele praticamente dobrou no meio ó deu uns descascados aqui aqui na verdade era para ter trocado o capô mas como eu quis economizar uma grana aí eu acabei reformando esse capô aí mesmo e assim para quem tá pensando em pintar aí eu pensa num dia pintar de preto fosco depende muito é de cada casa se for um caso igual ao meu que você mesmo vai fazer você mesmo vai preparar até que compensa porque você economiza uma grana né e o lado ruim é que a pintura fosse que ela não tem proteção né não tem um verniz então acaba que hora que o mecânico vai mexer ficar as marcas aí dos dedos aqui na porta aqui principalmente pode ver que aqui fica muita marca de de óleo né dos dedos aí do mecânico o interior do gol tá assim ó quem acompanha o canal e já conhece eu fiz algumas adaptações ali e tá aí a pintura aqui deu umas desbotada também e o teto tá até legalzão o que desbotou mais foi o o capô mesmo né é mancha muito daqui dá para vocês verem ali a mancha que tá na porta então pintura fosca é muito sensível é mancha por qualquer coisa aqui no para-choque descascou um pouco pouco porque eu encostei ali na parede é aqui também tá vendo ficar as marcas dos dedos dos mecânicos bom então assim fica bonito fica estiloso mais uma pintura que que é muito sensível né você tem que tomar muito cuidado tem que tá lavando direto e eu tô pensando também pessoal em passar uma cera nele vou enserar ele para ver como que vai ficar eu vou fazer um teste ali depois na peça ali na frente e ver como que vai ficar essa pintura enserada se eu ver que vai ficar bom não vai manchar tanto eu vou enserar ele todo e vou fazer um vídeo aí para vocês no canal mostrando a diferença dele encerado e assim original beleza então é isso aí hoje eu mostrei para vocês como está a pintura do gol após aí quase um ano né já desbotou bastante quem sabe a gente pinta ele de novo de preto brilhante ou preto fosco é eu mesmo vou tentar pintar aí mais para frente mas por enquanto vamos deixar assim beleza vou finalizar o vídeo por aqui se inscreve no canal deixe seu like e a nós estamos juntos falou fui E aí